Veja, respire, toque, ouça, prove. Sinta a diferença. O exame mudou e pra melhor. Em cada pequeno detalhe, você vai sentir a diferença de um atendimento acolhedor e um número maior de unidades. É mais modernidade e muitas novidades. Tudo pra te receber cada vez melhor. Novo exame. Sinta a diferença. Sinta a diferença.